Música A frente parlamentar em defesa da família, adoção e infância se reuniu nesta segunda-feira no auditório da Alerj para debater a importância das mulheres mães na construção das políticas públicas e a sua participação nos espaços de direitos das crianças com deficiência O tema foi retratado no curta-metragem Diagnóstico Não é Destino lançado ao final do evento O filme conta a história da APAI de Nova Friburgo que nasceu da luta de uma mãe e renasceu tantas vezes durante as fortes chuvas na cidade Para a produtora, a arte é uma ferramenta na construção de uma sociedade mais justa e igualitária e os curtas e suas histórias vêm para romper barreiras e dar visibilidade às pessoas com deficiência e às lutas das suas mães A única maneira da gente furar a bolha e fazer uma sociedade mais igualitária mais justa e mais inclusiva é através da arte, é através de possibilidades que a gente possa dar novos olhares e tirar da invisibilidade e dar voz a quem não tem voz e essas mães muitas vezes não têm voz Essas crianças muitas vezes, ainda hoje, são invisíveis E para quem não tem dentro da sua própria família alguém com algum tipo de deficiência não consegue enxergar ou supor que tipo de luta é essa Então essa sequência de curtas-metragens ele vem também para trazer para a sociedade um novo olhar sobre a deficiência e é a única maneira da gente tornar isso mais inclusivo porque a partir do momento que as pessoas conhecem essa realidade isso deixa de ser escuro e a gente consegue ter um relacionamento mais próximo mais justo com essas pessoas De acordo com a presidente da Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do Estado reproduzir essa realidade e criar essas memórias se faz mais do que necessário na construção de políticas públicas assertivas para as pessoas com deficiência Por isso, segundo ela, a Federação já está pensando em novos curtas com o objetivo de dar visibilidade aos vários tipos de deficiência e vivências Falar e trazer a memória desses trabalhos, desses movimentos foi o grande propósito da FBX nesse sentido Mostrar que nós também não só temos escritos, mas resultados e resultados que precisam estar sendo vistos para que principalmente as novas gerações vejam como é que esse trabalho começou e como a partir dessas experiências poder dar continuidade a outras ações e depois trazer outras modalidades a questão da situação de rua, a questão do nanismo que realmente pouco é visto inclusive como direito, como política pública a questão do idoso, das pessoas abrigadas da criança, do adolescente, da adoção nós temos uma variedade de propostas e sempre de uma forma bem simples mas que traga a mensagem prática Durante o encontro, diversas mães deram depoimentos e compartilharam suas vivências na luta pela inclusão social A deputada Tiaju destacou o papel da frente em dar voz a essas mães e parabenizou a produção do Curta por dar luz a essa realidade e as políticas que ainda são necessárias no Estado É importante elas estarem aqui na Casa do Povo trazendo suas trajetórias, falando das suas lutas e das suas necessidades que ainda são muitas principalmente quando a gente fala da pessoa com deficiência adulta nós não temos políticas públicas que possam cuidar dessas pessoas que chegaram à fase adulta e que precisam ser incluídas no mercado de trabalho e o lançamento desse filme sendo trazido aqui para a Assembleia Legislativa o filme Curta, Diagnóstico, Não é Destino é maravilhoso na minha concepção não existia lugar melhor do que a Casa do Povo para mostrarmos através de um filme a trajetória de luta de um segmento de uma mulher que é a Dorinha que não desistiu quando teve o diagnóstico do seu filho com deficiência muito pelo contrário fez disso uma luta que hoje favorece a diversas e milhares de famílias e até o próximo vídeo 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 Obrigado.